Fala galerinha do meu canal, passando pra desejar uma boa noite a todos aí, todos meus amigos, todos inscritos, quem não é inscrito vai lá, se inscreve, ative as notificações, ative o sininho e daqui a pouco tem mais um braço, pessoal. Mais um pratinho aí, tá bom? Desejar aquela ótima noite, um grande abraço pra todos, que Deus abençoe cada um inscrito, quem não é inscrito, vão lá, se inscreve, os 700 e pouco inscritos do meu canal, aquele grande abraço. É nóis! É nóis! E quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro. Que me conhece igual a Ti, Deus. Volte os meus olhos, pra Tua presença, deixo Tua glória. Ganha forma em mim.